Oi gente, eu sou a Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre Planner, só que não é um Planner qualquer, é um Planner da Evertop. Esse Planner é muito legal, gente, eu vou mostrar pra vocês tudo que tem dentro dele, vou falar pra vocês se eu gosto dele ou não, então vamos lá. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você poder receber todas as novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Bom gente, esse daqui é o meu Planner, é esse aqui. E eu vou mostrar pra vocês como ele é por dentro. Então vamos lá, eu vou abrir ele aqui pra mostrar pra vocês. Ele começa com um espacinho pra colocar os dados. E a primeira página está escrita. Planeja o amanhã, viva o agora. Então agora vamos ver o que nós temos aqui dentro desse Planner. Aqui a gente tem um espaço pra colocar as suas informações. E aqui datas importantes, tipo aniversário de alguém, essas coisas assim, que você quer se lembrar. Então, tem várias coisas legais pra colocar informações, assim. Aqui tem o calendário até 2022. Vou mostrar só esses dois, porque os outros são de 2021 e 2022. Aqui são dados que você pode escrever sobre e-mail de alguém, ou telefone, essas coisas. E nesse espaço aqui, gente, eu acho isso muito legal. É uma página pra você escrever os seus objetivos. E eu acho isso super interessante, porque a gente precisa estabelecer objetivos pra gente alcançar os nossos sonhos, alcançar coisas que a gente realmente quer fazer da nossa vida. Então, a gente ter uma lista de objetivos é super importante. Na próxima página aqui, a gente tem uma parte pra você colocar coisas médicas sobre você, consultas que você tem que fazer, coisas que você geralmente toma, algum remédio, essas coisas. Também tem coisas de exercício, que você faz exercício mensal, semanal, diário, o horário que você vai fazer. É esse espacinho aqui, nessa mesma página. E eu achei isso super legal também. É um controle de toda a sua vida, esse planner. Então, eu achei ele muito legal mesmo. Bom, gente, aí aqui começa o primeiro calendário pra você anotar. O primeiro que ele é desse jeito, de quadradinhos. Que você pode anotar as coisas aqui. As pessoas geralmente gostam desse tipo de planner pra se organizar. Ah, e aqui você pode colocar os dias, porque ele não é um planner fixo. Ele é um planner que você pode usar em qualquer ano da sua vida. É só você escrever o mês que você está e colocar os numerozinhos do mês que você está. Porque ele não é fixo e eu acho isso melhor. Porque, às vezes, você compra o planner em julho de 2022 e o planner é de 2020. Nossa, mas eu fui muito além do tempo, assim, agora, 2022. Então, acho que eu tirei isso. Aí, depois desse do mês aqui, a gente tem esse calendário aqui. Que você pode usar pra você anotar qualquer coisa que você quiser. Aqui tem algumas ideias do que você pode escrever. Que você pode colocar controle de hábitos, controle de sono, controle de estudo. Você pode usar isso aqui pra fazer várias coisas. Então, acho também muito útil. E aqui são listas que você pode fazer. Lista de compra, lista de coisas que você tem... Que falta fazer, coisas que você precisa estudar. Vários tipos de lista que você pode fazer aí nessa página. Aqui, a gente já tem um planner semanal. Do controle da semana. Aí tem várias páginas dessa. Que são desse jeito aqui. Que você pode anotar, assim, coisas pra você fazer durante a semana. Porque aquele do mês são compromissos gerais. Que você tem que fazer ao longo do mês. Esse aqui é pra você planejar a sua semana. Porque não adianta só você planejar um mês e não saber o que você vai fazer hoje. Então, acho importante também. Achei bem legal. Aí tem vários, assim, da semana. São todas as semanas do mês. E nessa página aqui, gente, é pra você... Pra pessoas que precisam controlar dinheiro, gastos mensais, essas coisas. Essa parte aqui também é muito legal pra você controlar os gastos do mês. Tudo que você precisa. Despesas fixas, despesas variáveis, coisas que você paga. E então, achei super legal. E tem até essa partezinha aqui embaixo que eu vi. Que é de você controlar o seu saldo inicial, os gastos, e essas coisas. E aí o quanto você está poupando. Achei legal. E agora o resumo do seu mês. Com uma parte de o que você aprendeu. O que você não pode mais fazer. O que você aprendeu para não fazer de novo. Pelo que você foi grato nesse mês. E as suas conquistas. Se você conquistou algo de diferente. Então, achei muito legal isso. Eu adoro esses negocinhos de conquistas, coisas para fazer. Acho super legal isso aqui. Aí aqui, né, nessa próxima divisória, a gente tem exatamente a mesma coisa, só que do próximo mês. Então, eu vou dar uma pulada nessas páginas aqui, porque são a mesma coisa que eu acabei de mostrar. E agora, no último mês aqui, a gente tem essa página. Depois dos 12 meses passados, a gente tem essa página que está escrita aqui. Agora é a hora. Então, vamos ver o que tem depois disso. Aqui a gente tem um textinho escrito aqui sobre objetivos, de metas e essas coisas legais que eu acabei de falar. Então, aqui está ensinando como você construir o seu objetivo, mais ou menos. Aí, depois, se você quiser comprar, você pode ler esse textinho que eu achei legal. De como você construir as suas metas. Então, depois que você lê esse textinho, aqui você tem a parte de você construir, você dizer, escrever como você vai construir o seu objetivo. O que você vai fazer para atingir o seu objetivo, a meta, o prazo de conclusão, as etapas, os prós e os contras de você conseguir fazer isso ou não. Então, tem várias páginas assim também, porque é óbvio, você não vai ter uma meta só. Você pode ter várias metas a alcançar na sua vida. E agora, olha que legal, gente, essa página aqui. De livros, artigos e revistas para você ler. Olha só que interessante. Uma lista de livros que você pode ler, se você leu ou não, se você gostou ou não. Olha, filmes e séries para ver. Olha que legal. E aqui, ó, são uma lista de viagens e lugares e sites, que coisas que você gosta e que você quer fazer. Você pode usar isso aqui até para você anotar o que você tem que fazer, uma lista de coisas, de objetivos também. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Coisas que você quer anotar para fazer, que você acha legal. Aí aqui, você tem uma... Telefones, caso acabe a bateria de celular. Está escrito aqui. Então, aqui tem nome da pessoa, telefone, e-mail e endereço para você anotar. Eu acho muito bom isso, porque ultimamente as pessoas basicamente nem usam mais essas agendas de anotar telefone, e-mail, porque fica tudo no celular. Então, achei bem inteligente isso aqui que está escrito, ó. Caso acabe a bateria do celular. Agora, gente, nessas últimas páginas aqui, a gente tem várias figurinhas que eu achei muito lindas, essas figurinhas. Então, eu vou mostrar para vocês. As primeiras são essas aqui, que eu gostei bastante dessas figurinhas, achei super fofas. Eu gosto muito de figurinha, e eu uso muito figurinha nos meus cadernos, para marcar onde acaba e onde começa a nova matéria que eu estou estudando. Então, eu acho isso muito importante para mim. Mas tem pessoas que nem gostam de tirar a figurinha do caderno, porque tem pena de usar. Mas, fazer o quê, né? A gente respeita. Aqui tem outra cartela de figurinhas. E tem mais uma cartela de figurinhas, cheia de negócio de água aqui, mas ok. Deve ser a quantidade de água que você está bebendo, né? Controle de quantidade de água, mas aí, você decide o que vai fazer com essas figurinhas. Essas aqui são só bolotinhas coloridas. E agora, a gente tem essa última parte aqui. A última coisa da agenda é esse negócio, essa bolsinha aqui de plástico, para você guardar. Vou abrir para vocês verem. Para você, aqui dentro, vêm essas coisas aqui, ó. Primeiro, vem isso aqui, do que você pode fazer naquele planner. Na parte de planejamento. Como você usar. Aqui tem... Esse bloquinho de anotações. Com várias folhinhas. Para você anotar o que você quiser. Aí, você tem também esse marcador aqui, de página. Para você colocar no planner, para você marcar onde você parou. Mostrei o contrário. E, por último, tem isso aqui, aqui dentro, ó. Para você colocar nessas divisórias aqui. Que aqui tem várias divisórias. Aí, aqui você põe o mês que você está, para você saber, né. Qual que é o mês que você está. A partir de onde você começou. Então, eu amei demais esse planner. Estou apaixonada por ele. Agora, gente. Eu vou mostrar para vocês. Uma outra coisa que não é um planner. Mas, é uma agendinha super fofa. Que eu amei, de verdade. Essa agenda. Ela é muito linda. Que é essa agenda aqui. Também é da Evertop. Que é para anotar as ideias. E qualquer coisa que você queira anotar. Porque ele é super legal. Ele é assim por dentro, ó. É tipo um ficháriozinho. Que você pode trocar as folhas. Aí, tem folha coloridinha aqui dentro, ó. De várias cores. Tem rosa. Azul. Verde. E eu amei isso aqui. Eu uso para caramba. Eu já até tirei algumas folhas. Eu uso, às vezes, para fazer algumas listas. Alguma coisa, tipo. O que eu tenho que fazer hoje. Aí, eu vou lá e anoto o que é mais importante. Ou, então, até alguma ideia que surge na hora de eu escrever algum livro. Porque, como eu escrevo livros. Às vezes, vem uma ideia misteriosa. De repente, aparece uma ideia na minha cabeça. Aí, eu pego o caderninho. Anoto a ideia do meu livro. E fica tudo certo. Nesse site da Evertop, não tem só agenda e planner. Também tem caderno. Tem caneta. Tem várias coisas nesse site. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. Para vocês poderem ir lá e ver se vocês gostam de alguma coisa. Se vocês gostaram do planner. Então, eu acho esse site muito legal. Tem várias coisas muito legais lá. Então, depois, vocês vão lá e confiram todas as coisas que tem. Porque são muitas coisas legais. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe nos comentários se você gostou do planner da Evertop. Se você está interessado em organizar as suas coisas com esses planners. Que hoje em dia é muito fácil a gente encontrar planner por aí. Mas esse planner, especificamente, eu achei maravilhoso. Não é um planner normal como qualquer outro. Ele é um planejamento da sua vida. Então, eu gostei muito desse planner. Comenta aí se você também gostou. Então, até o próximo vídeo.